Ladainha do Sagrado Coração de Jesus Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade em nós Santíssima Trindade, que sois Deus, tem de piedade em nós Coração de Jesus, tem de piedade em nós Filho do Pai Eterno, tem de piedade em nós Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo No seio da Virgem Mãe, tem de piedade em nós Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus Tem de piedade em nós Coração de Jesus, de Majestade Infinita Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Templo Santo de Deus Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Fornalha ardente da caridade Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Receptáculo de Justiça e Amor Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Abismo de Todas as Virtudes Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Digníssimo de Todo Louvor Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Rei Centro de Todos os Corações Tem de piedade em nós Coração de Jesus, No qual estão todos os tesouros da Sabedoria e Ciência Tem de piedade em nós Coração de Jesus, No qual habita toda a plenitude da Divindade Tem de piedade em nós Coração de Jesus, No qual o Pai põe as suas complacências Tem de piedade em nós Coração de Jesus, De cuja plenitude nós todos participamos Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Desejo das Colinas Eternas Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Paciente e Misericordioso Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Rico para com todos os que invocam Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Fonte de vida e santidade Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Propiciação pelos nossos pecados Tem de piedade em nós Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Saturado de opróbrios Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Atribulado por causa de nossos crimes Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Feito obediente até a morte Tem de piedade em nós Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Atravessado pela lança Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Nossa vida e ressurreição Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Nossa paz e reconciliação Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Vítima dos pecadores Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Salvação dos que esperam em vós Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Esperança dos que esperam em vós Tem de piedade em nós Coração de Jesus, Delícia de todos os santos Tem de piedade em nós Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo Tende piedade em nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Deus onipotente e eterno Olhai para o coração de vosso Filho de Letísmo E para os louvores e as satisfações Que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa E aos que imploram a vossa misericórdia Concedei-nos benigno perdão Em nome do vosso mesmo Filho, Jesus Cristo Que convosco vive e reina Por todos os séculos dos séculos Amém